Ele vai dizer, pessoal, vocês podem produzir, mas vocês vão me dar o que vocês produzem, e eu vou redistribuir para vocês. E ele vai botando cotas nisso. E aí a galera começa a roubar para poder sobreviver, porque senão vai morrer de fome. E aí o Stalin promove a lei antifurto. Se vocês roubarem, vocês vão estar roubando o patrimônio do Estado. E ele vai subindo os percentuais de produção que as pessoas têm que entregar, e o mais irônico é que ele sobe o percentual até 170%. Como assim 170%? Sim, as pessoas entregavam 100% daquelas produzinhas e estavam devedoras de 70%, que era para atingir as metas do plano quinquenal. Ou seja, a Rússia vai produzir tantas toneladas de trigo, tantas toneladas de não sei o quê. E aí o povo estava sempre em dívida nessa produção. Ele manda a polícia verificar os caras. Aí vem a formalização da NKVD, que vai virar a KGB, que é um dos pilares do governo dele, já entro nisso, que é vai lá fiscalizar se os caras estão produzindo. Aí os caras achavam um saco de arroz escondido e já mandavam matar.